Por várias questões sociais, históricas, culturais, quando o esoterismo e a espiritualidade oriental chegaram aqui no ocidente, muito do capitalismo selvagem, da cultura, da ganância, da ambição, entrou nesse pensamento oriental, nesse pensamento espiritual. E aí o que acontece? A gente vê hoje fenômenos na espiritualidade, onde tem uma ligação muito profunda com competição, com venda e com ascensão como forma de subir na vida, como se fosse uma concorrência ou uma corrida maluca, de nossa, falo com tal dimensão, com tal dimensão, porque a minha técnica atinge tal e tal dimensão. E aí a gente vê muita gente falando dos extraterrestres, de seres que habitam outras dimensões e outras esferas, até outros planetas, estrelas. Mas sendo usada essa linguagem para vender coisas absurdas ou para defender coisas indefensáveis, mas existe um ponto de equilíbrio nisso tudo. Eu gostaria de convidar vocês para dia 17, terça-feira, às 20 horas pelo Zoom, vou fazer um curso, o Povo das Estrelas. Então, por exemplo, falar de Órion, as Três Marias, que são o poder, a sabedoria e o amor em equilíbrio. Tem uma simbologia antiga, profunda, por trás disso, em várias tradições. O 11 e 11, por exemplo, na Kabbalah, na Umbanda, eu amo falar de Órion porque várias tradições que eu gosto e que eu estou ligada falam disso. Então, o próprio esoterismo. Então, nós vamos fazer esse encontro. O link para a inscrição está aqui na bio ou embaixo do vídeo. Vamos falar de vários assuntos interessantes, mestres ascensionados. Tudo na concepção da interioridade, até da psicologia. Espero vocês. Tchau.